Fala aí galera, quem tá falando com vocês é o JV, que é mais um vídeo aqui no canal, vai deixando o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra você, assim, não perder meu vídeo, passa lá no canal do meu mano Flamilca, Milca Ribeiro, valeu No meu segundo canal, vê lá o último vídeo lá sobre o Forceback, dá essa moral lá Passa também, né galera, no canal da minha igreja, valeu, dá essa moral Passa lá nos últimos canais lá, passa nas páginas, nós vamos aí pra, pra, pra escola, pra, 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 escola Eu dou uma gol pior, caraca, brincou muito Serdar Tarsi, mais conhecido como Tarsi, ele nasceu no dia 24 de abril de 1987 Na cidade de Esligel, Esligem, é, cruzando, na cidade de Esligem, na Alemanha Ele começou jogando galera com 6 anos de idade, lá na Alemanha, né, teve passagens, né, por times juvenis Na época, pelo alto abaixo, o Skruger e o Kikis Ele, no ano de 2005, ah, 2006, disputou a terceira divisão pelo Skruger, o time que começou a colocar ele no futebol Né, e assim, no Skruger até que ele teve um bom, um bom desempenho, né, aconteceu até a bondade de liga na época Foi um dos melhores zagueiros, sendo cogitado no City, Barcelona, entre outros clubes gigantes do futebol E no Skruger teve algumas lesões com isso, vocês sabem o que aconteceu Ele acabou saindo, mas antes disso ele teve uma coisa muito importante pra vocês saberem na vida pessoal dele Galera, pra vocês terem noção, no ano de 2007, ele acabou deixando a escola, né, cara, pelo seguinte motivo Antes dele sair da escola, 4 meses antes dele sair da escola, ele, assim, apesar dessa escolha Ele disse que pretendia estudar, né, em administração esportiva, né, porque ele tinha uma irmã E porque também ele pensava que era bom Mas, o que aconteceu? Ele não fez nada disso, né, e foi reprovado de ano aí E não fez o ano total, não fez nenhum fundamental tudo Então aí, deixar bem claro, não faz isso, não faz essa escolha, que é uma escolha muito ruim E futuramente você se arrepende, tranquilo? No dia 30 de agosto de 2013, ele foi contratado pelo Esparta Moscou Valores não foram revelados, mas ele foi contratado pelo Esparta Até que no Esparta, galera, foi bom pra ele, porque ele teve um bom destaque Se descacou bastante Mas ele falou um pouco, né, sobre essa saída do time dele, o Skuga Ele falou o seguinte, não foi uma decisão fácil, né, a presente da decisão Não uma decisão contra o Skuga, mas para a nova tarefa, né Eu me diverti bastante com o Skuga, joguei na juventude Aqui, então eu me tornei profissional recentemente E o capitão sempre disse que sou o Skuga e que continuarei Então aí, galera, ele tem um amor muito grande pelo Skuga A verdade é essa Mas, galera, temos que também pensar em alto nível E ele foi pro Esparta Do Esparta, acabou tendo algumas lesões e foi parar no grande Bayern de Munique No dia 13 de fevereiro, tô usando No dia 1º de fevereiro de 2016 Ele foi jogar no Bayern de Munique Isso mesmo, jogou lá por empréstimo no Bayern Não teve aquele destaque todo E assim, sabe, quando você não tem destaque Você não chama atenção de ninguém Aí ele foi jogar no time da Turquia Se eu me engano é Bersembim, cara Não sei traduzir o nome porque eu não sou turco É o time do Robinho Que vem fazendo um sucesso do Cão na Europa League E ele foi jogar lá E do nada, recebi seu contrato com o time turco E agora está livre no mercado Agora vocês vão saber um pouco Sobre a carreira dele na seleção alemã E por que ele não foi defender a seleção da Turquia Foi o seguinte, galera Por causa da sua ascendência turca e nascimento alemão Ele é elegível para jogar na Alemanha ou na Turquia Mas em outubro de 2006 A galera aconteceu uma coisa do Cão e impressionante Ele decidiu seguir uma carreira na Alemanha Apesar do interesse da Turquia Tassi explicou sua decisão de seguir sua carreira na Alemanha Dizendo, foi uma decisão para a Alemanha E não contra a Turquia Mas no final foi o treinador alemão Joaquim Low Que fez o maior esforço possível para ouvir Então aí segundo ele, o Joaquim Low Ele assim fez o esforço para ele jogar a Copa do Mundo A Eurocopa e defender a Alemanha Tranquilo? Aí que vem aqui também a Copa do Mundo de 2010 Cara, a verdade é verdade Quando você entra em uma Copa do Mundo Você tem que dar o seu sangue Você tem que mostrar o seu valor E ele disputou o jogo contra o Uruguai A verdade é essa Chegando a 91 minutos E mano, foi uma decepção total Aquela Copa do Mundo A única Copa do Mundo que ele jogou Vocês querem noção Vou deixar até as fotos dele aí Para vocês E olha o que o diretor do Scougar falou Mano Olha o que o Josh Schneider falou Mas para se adaptar Essa Copa do Mundo De um ponto de vista Puramente pessoal Certamente não foi satisfatório Então aí ninguém ficou Bom, mano Ninguém gostou Ninguém gostou da equação dele na Copa do Mundo Títulos que ele tem Tô usando aqui Títulos do cara Ele tem dois campeonatos alemão Uma caça da Alemanha Um campeonato russo Não dois Um campeonato russo Uma supertaça da Rússia E campeonatos juvenis Ele tem o campeonato alemão A E o campeonato B juvenil Valeu? Dois Total de jogos, JV 243 jogos Pelos Scougar 13 gols 13 gols Primo zagueiro No Sparta 85 jogos E 4 gols E no bairro de Manique 3 jogos Nenhum gol E no Istambul Bassanquin Time aí da Turquia Que vem fazendo sucesso Zero jogos Zero gols Na Alemanha 3 jogos E nenhum gol Tranquilo? Então aí galera Esse daí É a história Do Sedar Tassi Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve Compartilha Ativa o sininho de notificações Pra vocês Assim não perderem o vídeo no canal Valeu Tamo junto galera Esse daí o vídeo Pra cima deles Isso aqui é Vasco E por favor Por favor Não faça essa escolha De sair da escola Em nome de Jesus Siga na escola E termina O terceiro O terceiro Fundamental Ah esquece Não tem jeito Acaba o terceiro ano Fundamental aí Da escola Que é o mais importante Tamo junto Como é que isada E outra coisa Nunca desista dos seus sonhos Tudo é possível Meu irmão Nada pra Deus É impossível Valeu Tamo junto Aqui é Vasco Pra cima deles Isso aqui Eu vou conseguir Você vai conseguir Abraço É nóis E ó Viu o vídeo do Foi se bem É gruma Grum frio Tamo junto É nóis É nóis E segue lá João Vitor Oficial 05 Tchau Tchau Obrigado.